Após a gravação do vídeo recente, nós recebemos alguns questionamentos. Um dos primeiros que a gente recebeu é qual a importância da barba nos profissionais de saúde neste momento? É importante lembrar que apesar das questões estéticas envolvidas, a barba traz alguns problemas. Muitos profissionais às vezes desconsideram a questão que muitas vezes nós vemos em centro cirúrgico, usa máscara cirúrgica, mas num centro cirúrgico o risco de contaminação não é o mesmo do que nós estamos vivendo neste momento. Então o que acontece? A utilização de qualquer máscara, seja N95, seja máscara facial total, muitas máscaras que a gente utiliza hoje, o que vai acontecer? Caso o profissional, ainda que coloque adequadamente a máscara e estiver com barba, vai existir uma área entre o rosto e a borda da máscara que não vai ter o mesmo potencial de filtração, o mesmo potencial de proteção do que o filtro dessa máscara. Então o que vai acontecer? Se nós tivermos essa máscara sobre um rosto com barba, tanto o pior quanto o maior for a barba, vai ter uma área não filtrante, uma área não protegida. Então é absolutamente necessário que os profissionais que eventualmente venham trabalhando na linha de frente, que tenham que utilizar a máscara, não estejam com barba nesse momento, para propiciar uma perfeita coaptação da máscara, seja ela qual for, com o seu rosto. Tá certo? Se a gente utilizasse um sistema de proteção melhor, a máscara facial total, se eu estiver com barba, nessa parte não vai dar uma coaptação perfeita. E vai dar uma capacidade de filtração, uma capacidade de proteção, absolutamente menor que o filtro que a gente está vendo aqui. Nesse caso, esse filtro aqui é um filtro P100. Ele filtra 99,97% das partículas. Então o que acontece? Não adianta nada, eu posso estar usando um material de excelente qualidade. Se eu estiver com barba, vai comprometer a utilização de todo o EPI. Só existe uma exceção. Caso eu utilize esse sistema, que é o filtro motorizado, com o capuz, esse filtro fica na cintura do usuário. Se eu utilizar isso de forma apropriada, aqui dentro é jogado o ar filtrado de forma apropriada. E mesmo que eu utilize barba, neste sistema de proteção, a barba não é um fator limitante. Então nós temos, depende do sistema de proteção que você for utilizar, a utilização de barba pode ou não ser limitante. Assim como a utilização de roupas encapsuladas completas, permitem que você utilize a barba aqui dentro. Mas nesse caso especificamente do Covid-19. Isso não vale para todas as emergências, com todos os produtos perigosos. A gente está dizendo, direcionando a questão para o Covid-19. Então a utilização de uma roupa encapsulada com barba, não teria tanto problema. Mas se você estiver num local que você tem que mudar os sistemas de proteção, a barba pode ser um problema. A outra questão importante são, no caso das moças, e mesmo em alguns homens, a questão de unhas maiores. Por quê? Você pode perfurar a luva na hora de colocar, ou depende do tipo de traje que você for colocar, na hora de você vestir, as unhas muito compridas podem propiciar o dano estrutural desse material. E propiciar uma possibilidade de contaminação. A outra questão importante é a utilização de anéis, pulseiras, relógios, brincos e outros adereços, piercing inclusive, que podem atrapalhar a questão da colocação da máscara. São locais de depósito de aerosol, principalmente questão de brincos, anéis, pulseiras. Então, principalmente em quem vai trabalhar na linha de frente. UTI, pré-hospitalar, evitar a utilização de todos esses apetrechos, de todos esses adereços, para que realmente você possa estar protegido. Porque muitas vezes você pode achar que está protegido, a tua pulseira está contaminada, mais tarde você vai tocar na tua pulseira e você vai se contaminar. Então, a questão de barba, unhas e objetos de adorno são extremamente importantes, que a gente tenha muito cuidado com isso neste momento. que a gente tenha muito cuidado com isso neste momento. A gente tem muito cuidado com isso neste momento. E aí,